Olá, João Vitor! Preparado para a nossa aula de hoje? Nossa aula de hoje está musical. Nós vamos ouvir uma música chamada Ciranda dos Bichos. Prestem atenção nos animais que vão aparecer nessa canção. Vai ter jacaré, cascavel, caranguejo, peixe-boi e tuiuiu. E a última parte da música fala da dança da criançada. Você vai ouvir a música e depois você vai desenhar os animais que são retratados na canção. Na página 28 e 29 aqui da nossa apostila Brincadeiras das Artes. Aqui então está escrita a nossa música Ciranda dos Bichos. Você vai ouvir com atenção, vai observar as palavrinhas, as letrinhas que compõem essa música e depois vai ilustrar a música. Seguindo após essa atividade para o nosso livro de experiências. Olha só, página 31. Animais em ação. Brinque de Ciranda dos Bichos com os colegas. Então você vai dançar nessa música. Você pode observar ali no vídeo que ele tem alguma coleografia, né? Alguns passos que você pode estar reproduzindo. Quais destes animais fazem parte da canção? Então você vai observar aqui, né? Os animais que estão retratados. Um jacaré, o peixe-boi, o caranguejo, tuiuiu, cobra e elefante. Você vai lembrar lá da música e vai marcar os animais que aparecem na música. Mas tem um intruso. Como é o elefante e os movimentos que ele faz? Então você vai pensar, será que o elefante é grande ou ele é pequenininho? Qual que é o movimento que ele faz? Ele tem uma tromba. Uma tromba bem grande. Para que será que serve a tromba do elefante? Vou encaminhar também um link desse QR Code aqui. Para você estar conhecendo os animais pelo mundo. Beijão. Ótimo final de semana. E até semana que vem.